A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Enquanto não tá com medo O nervo tava a trofiadas no nervo Vivia, vai achar o que eu ia fazer Olha o nossoador que legal Olha o seu mandamento Deus seja glorificado Nos 12 dias Eu saí daqui um dia chorando Muito revoltada eu tava com muita dor Depois eu me Trading UNA TUNI nenhuma em cima do pé, que o médico já tinha marcado, eu estava desse tamanho, já tinha marcado a cirurgia, já se faltava, era um caroço mesmo, aí eu tinha marcado, faltava duas semanas na cirurgia, desapareceu do meu pé, não precisei fazer a cirurgia, agora é o que o médico já tinha marcado,